Oi, isso é a Glória, eu fico quietinha na mão. Tá calor? Eu tô morrendo de calor. É, mamãe fica me assoprando. E eu gosto, a carinha. Tá muito calor, mamãe. A mamãe assopra aí, eu gosto. Ela é o estrondo ali atrás. Quer que a mamãe assopre mais? Que gostoso, mamãe. Puxa, é muito linda. Você tá com calor. Não vai embora. Fica aqui. E a mamãe... Isso. Descabelei você toda. Nossa, coitadinha. Pentei você. Toda descabelada. Mamãe descabelou ela toda. Pentei. Pronto. Tchau.